Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo na nossa série de Persons do 4 Clothing E bem, vamos continuar aqui entre Magatsu e Mandala Vamos ignorar as Shadows, porque é, eu só quero bater na Date Eu vou ter alguma coisa no meio né, oh caralho, até pra cá Ah eu acho que eu até sei, esse daqui vai ficar virando e virando e virando É uma espiral esse mapa Caralho velho Eu até lembro dele Ah beleza Caramba só tem Shadow Forte aqui, tá ligado Oh realmente só tem Shadow Forte aqui Desgraça Mano A Date filho da puta, tá ligado Ó tem uma normal agora Também não quero te enfrentar também Olha isso, olha, fica dando, nossa velho, muito chato esse mapa Fica dando volta e volta e volta Ok Finalmente Algo está lindo aqui, você faz, está pronto? Ah, não Deixa me curar primeiro Ok, já viu né Agora sim O que nós temos aqui? Uh É isso, se derrotarmos isso, deve servir Vamos Senpai, bora Cara Cara, olha esse design velho, que da hora Uh Ok Tá, ah Uau, isso é puni Isso vai ser High counter Ele não resiste, pelo menos Então Vamos começar Um inimigo para ir Eu só tô com medo do High counter dele Mas também Ah, vamos dar uma guia Pra ver como que ele reage A Elementais Em geral, ele resiste Tentando a culpa da pânico Ok Uh Eu não dei, né Power charge Nesse caso Eu peguei uns vários tiranias, se eu não me engano Enquanto eu grindava Peguei, caralho Vamos lá Ah não, é só em um Ah, milita só em todos Uh Putz, aí fode, hein Ah Acho Tem alguma persona Pra lidar com isso Eu tenho salvation, né Eu podia ter usado salvation Ah não Foi depois Ah Posso trocar pra ela Pra ele E usar salvation Mas Saca Ah Ah Scott Hum Vale a pena Vamos, vamos Ah Chie Senpai está confusado Asana Sopra a saca Holy Nelson Pânico é um saco de lidar Então, né E as duas Estavam em charge Ainda por cima Vamos ver quanto Magdolan Está tirando Com uma in charge Se ele resiste Alguma coisa 308 Não é muito Tomara que ele não Não derra Encounter Isso seria triste Oh Caralho Quanto dano Pagar dolo de novo Está suave Nesse caso Não Vamos voltar aqui Pro Dizanagi E vão dar Power charge Quero ver Quanto que o dele Vai dar agora Tá Na outro Vamos ver Quanto que um Galo dá Ele tira 54 Que maravilha Vamos ver Só quanto O Galo Handa Em si Tira Quem é tão Caralho É fraco Vamos curar Basicamente Essa é a função Da Yukiko Tá ligado Se alguém tem pouca vida Ela cura Senão Ela Gidai Me dá dano Pagar dolo de novo Ok Vamos ver Quanto que O Yu Vai tirar O que você vai fazer Nossa Isso vai dar um dano Rapaz Power charge Up e ataque Desde que ele não Uh Caralho Quase 2k De dano Viado Meu Deus 3 pontos De Endurance Caralho Esse bicho Tá puto Viado Sim O poder está ficando Mais fraco Nós podemos ser capaz De passar Por aquele lugar Agora Vamos voltar Senpai Bora Pera Voltar Pra onde Eu tenho que voltar O mapa É isso Tudo bem Por mim Mas Eu não quero Usar o quadrado Eu não sei Se vai aparecer Alguma coisa No meio Do mapa Deixa eu Garantir Vai que eu Só pego Supervinido Nunca se sabe Ai ai Com licença Senhor Muito obrigado Com licença senhor obrigado com licença senhor muito obrigado se votar ok eu não vi nenhuma e uma criadinha no meio e por onde já passou então realmente tinha que voltar isso lembrava de cada um não 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 ok 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 vamos lá então daqui é o último né é essência valeu é aqui que a gente tem que vir pele seu calma eu tenho que voltar eu não sei ela falou bora voltar deixa eu garantir explorar todo esse mapa aqui se não já viu né ah é uma treasure então bora será que é melhor que o aldernon ah é mais forte só que o aldernon dá mais 5 stats e tem 11 a mais de hit então é acho que não né vamos ver então a gente acha algo aqui ou não talvez também né nunca se sabe ok posso estar só fazendo merda não seria novidade pra cá não aqui pra descer tem todo um mapa pra gente explorar ainda né então que eu acho que eu acho que eu tô fazendo merda que eu acho que eu tô fazendo merda mas tudo bem tô fazendo merda se estou acostumado licença ah não ah vai de graça sou drop obrigado licença senhor ah não tem nada tá falta metade do mapa pra gente explorar nossa essa shadow tá acampando meu deus minha essa shadow velho otária boa ai caramba velho toda a shadow tá acampando cê é louco que isso rapaz vai jogar pub se você ganhar mais desgraçado bem vamos lá realmente não era aqui nossa que novidade tá então beleza falha minha então agora a gente tem que fazer tudo de novo que agora vai ter uma saída ok ok e cara nossa eu juro que eu não tinha visto ela eu tava olhando as plaquinhas que são as parecem as shadows tá ligado eu não prestei atenção quase pg aquela shadow licença senhor muito obrigado e bem até agora nenhuma dificuldade que bom né porque se eu tivesse upado até o 99 tivesse difícil aí eu estaria puto meu deus do céu aí eu estaria muito puto ou não na verdade né no meu setup eu tava low level e tava enfrentando de boas boss então anyway é que eu tava com o status da persona alta né velho por causa disso que eu só joguei com o izanagi uh caralho aqui me dá um de braudinho filha da puta velho cê é louco cê é louco cê é louco cachoeira sai dessa vida aí rapaz quis dar um peteleco em mim desgraçado bem chegamos e aí tio aonde a gente tem que voltar aaaah eu acho que ok ok acho que eu descobri aonde eu tenho caralho eu sou agora eu tô imaginando o que eu tenho que fazer e eu sou burro é foi mal foi mal tem 7 pessoas que nascem desprovidas de capacidade mental me desculpem ah essa sacanagem né velho vocês jogam bom hein velho health roma o que essa merda faz vamos ver health roma ah toma teu cu meu irmão deixa eu tomar no cu rapaz hein beleza ô caralho eu tinha tinha deu uma pulgada veio reto em mim ou foi impressão minha que eu vi no mapa caralho tipo ela não deu a voltinha igual essa dela ela veio reto rau você de cu em mim quer ver que era pra baixo da saída é ali é um item então se bem que faltou um lado pra me explorar se for aquele lado nossa bem na bem que eu saí tá ligado eu vou ficar nossa velho eu vou ficar muito bolado não é aqui mesmo aqui beleza tá então a gente tem que descer tudo acho que tem que sair de magatsu mandala e voltar lá pro magatsu inaba não é alguma coisa assim eu acho que é alguma coisa assim pelo menos ah sacanagem overval ok não é bom não tô falando que é ruim não só que se eu não me engano com o overval eu consigo dar até 100% a mais de dano com a yukiko não não chega tanto fire amp é 50% fire boost 25 é dá pra dar 115 caramba realmente dá pra dar 115% a mais de dano com o overval é bom é muito bom tudo que eu fiz no vídeo passado eu tô tentando desfazer agora e aí tudo que eu queria mas ok tem pra ali é um item mas foda-se tem uma rushada aqui não corre de mim não corre de mim não corre de mim não corre de mim obrigado caralho a gente tá postando corrida ou o que eu só desgraça vem vamos lá será que falta muito ainda tô no world 3 tá ligado zauardo vem vamos lá ae nossa é esse mapa oh no vem beleza vamos descer tudo que der que eu sei que é lá na casa o caixa prego a saída daqui acho que aqui não tem problema ser pego né vamos ver ah é uma rare então retribution mask o que que essa merda vai me dar só isso é 20% é um high counter não counter strike desculpa mas porra ainda assim né velho caralho acensa ae acertei nice nossa caralho de piada level up em map awareness cê é louco nossa cara que raiva que eu tô velho meu controle eu acho que eu usei ele tanto que ele tá ele tá começando a ficar pegajoso que literalmente foram 13 horas jogando esse jogo pra cair então né ele tá começando a ficar pegajoso eu tô com raiva disso só que um controle é 350 reais então né que fique pegajoso qualquer coisa eu pego um pedaço de papel não pula de mim obrigado tio oh olha quem nós temos aqui nosso amigo da ripa eu não tô nem um pouco a fim de enfrentar ele é porque eu nem sei se eu vou conseguir na verdade é pra ele conseguir de boa hipoteticamente com os status do izanag do resto da pt porém cara enfrento ele galera o que vocês acham ah será que eu faço desse vídeo um fighting the ripa qualquer coisa eu tenho coisa né velho eu tenho um certain escape eu vou tentar velho eu nunca enfrentei ele nunca derrotei ele eu já enfrentei ele umas partes de vez ele tá aqui não caralho viado arrancou um pedo do meu cu esse negócio jesus ele puxou assim meu deus nego passou que eu até senti o vento meu eu quero achar o da ripa where are you da ripa ah ele parou de fazer ah será que eu abri uma caixa que não é a dele ah sério ó eu acho que sim nossa mano só porque eu queria enfrentar essa desgraça ele vai querer dar a volta ah não ele vai passar reto que filho da puta ah não 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 passa reto isso isso corre pro outro lado obrigado tipo ah só porque eu queria enfrentar ele velho beleza tá suave voltamos para o mangates mandala um se eu tiver que subir tudo isso de novo eu não vou estar nem um pouco feliz vou ter certeza pô velho bolado bem que esse pau ia levar um cacete dele mas tudo bem acontece faz parte da vida tá ali só tem uma caixa nossa mano isso é da hora se tivesse uma habilidade da Rissa que liberasse o mapa tá ligado o que que eu acho não não era pra ser pra baixo é pra cá mesmo eu acho que é praquele outro lado mas tudo bem é é pra lá mesmo depois dessa shadow aqui olha aí rapaz e bem vindos quer sair agora? ficar aqui agora eu tenho que voltar pra magatsuinaba será que é isso? ah agora eu posso destruir aquela porta verdade uh it's true ah eu vou tomar não vou não ele parou ok beleza por mim? amigão por mim? uh não vamos matar o Ted ainda Chess que porra Ted bad his head é cuzão tá vamos lá então ae pera temos algo aqui mais uma treasure book the void eh ok alright alright quanto dinheiro eu consegui guardar? puta que porra nada eu não tô lutando né tá ligado por isso é porra boladão tá ligado acho que eu podia ter jogado até aqui e daí ter grindado mas tudo bem eu sei que a gente tem essa coisa aí mas você vai mandar pro magatsu mandala mandala? vai mandar lá é ah foda-se é aqui ó nice agora eu posso quebrar isso aqui né por favor abra otário ah 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 muito bem agora nós temos ele pego vamos pegá-lo nós temos ele é isso aí é isso aí temos ele encurralado vamos pegá-lo é ele mesmo? eu quero ver uh eu acho que é é tá nesse caso galera eu vou tá pulando o vídeo por aqui se você gostar deixa aí aquele gostei aquele favorito pra te dar na divulgação comente aí vai ser o show de vídeo se você gostou se você não gostou o que você não gostou vai poder estar aí melhorando para os próximos e se inscreva no canal pra estar dando aquela força pra mim e estar esperando as atualizações da internet do youtube lembrando que na descrição do vídeo temos o twitter e o discord do canal então dá aquela colada lá mas é isso aí então galera valeu falou fui e aí e aí e aí e aí